E aí pessoal, 10 mil vídeos, a equipe e o elenco de Romeo e Romeo agradece, porque sem vocês, essa série não seria nada. Um beijo do fundo do coração e continue assistindo. Fala galera, aqui é o João Mesquita, estou fazendo o personagem do Ramon Monteiro, e só passei aqui para agradecer a todo mundo que está assistindo, são mais de 10 mil visualizações, continue assistindo, compartilhando, reassistindo, e nos ajudando a contar essa história que está muito linda. E aí pessoal, aqui é o Jonathan, diretor do Romeo e Romeo, e eu queria agradecer muito vocês pelas 10 mil visualizações, vocês são incríveis, e fiquem com a gente que tem muita coisa para acontecer ainda na série, beleza? Beijo! E aí galera, aqui é o Luan Carvalho, e eu estou aqui só para agradecer o carinho de todos vocês que estão acompanhando a nossa websérie, beijão! E aí galera, eu sou o Matheus Spadari, eu faço o Samuel Monteiro, eu sou a Paola, faço a Mayara, e queremos agradecer a vocês, e o carinho e o amor de vocês, que vocês continuem gostando, assistindo, curtam, compartilhem, abracem nossa causa, porque a mensagem é muito bonita. E nunca se esqueçam que esse canal só existe por conta de vocês. Fala galera, aqui é o Diogo, eu sou o produtor de set da série Romeo e Romeo, queria agradecer essas 10 mil visualizações no nosso primeiro episódio. Beijo para todo mundo! Aê, 10 mil views galera, valeu, obrigado, eu sou o Fabio Gomes, eu faço o Tales, obrigado pela ajuda, continue compartilhando, e vamos chegar a mais 10, 20, sei lá, valeu galera, obrigado! Oi, aqui é a Gabi, da equipe de foto, do Romeo e Romeo, eu queria agradecer as 10 mil visualizações, tão rápido, e eu queria que vocês realmente ajudassem a gente a valorizar o material brasileiro, levar para fora, para a gente cada vez produzir mais séries, ter uma estrutura para produzir séries bem bacanas aqui. Obrigada, e por aí tem mais, um beijo! E aí galera, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, sou assistente de direção do Romeo e Romeo, muito obrigado por esses 10 mil views, e vem muita coisa boa por aí, continue acompanhando a gente, valeu! E aí galera, beleza? Estou aqui para agradecer aos 10 mil views do primeiro episódio do Romeo e Romeo, muito, muito, muito obrigado, e continue compartilhando, continue divulgando a série, um beijo galera, valeu! E aí E aí E aí E aí